Mano, a menina tem o cabelo de... de lavar sapato, tá ligado? Cê pegou uma negra suave, mas mano, a p*** é... Aquele cabelo de bucha, ah não, f*** não, bem direto, tudo, tá em queda, hein? Cês tá achando que essa porra é brincadeira de criança Tão citando tudo e todos, mas não olha a própria pança Com a barriga cheia reclamando do que tem Invejando que é do outro pelo que você não tem Um prato bem servido tá valendo mais que ouro Um amigo verdadeiro nesses tempos é valioso O que eu faço hoje em dia não é do teu gosto Que se for da opinião, tu ia dos outros Um clima nublado e um silêncio amargurado Levo um peso no peito que sempre será guardado Cê tá me julgando, me dizendo que é errado Bate de frente comigo que eu te mostro o outro lado O outro lado da vida que você não conheceu Por arrogância e ignorância, esse mérito é só seu Cês ostentam Nike, Lacoste e Adidas Eu ostento a minha fé e o pão de cada dia Eu botei a cara nisso, agora não tem quem me tira Eu tô perdido no mundão, sem deixar nenhuma pista Sempre disse, vou dizer, fogo nos racistas Se quiserem me achar, é só tu olhar pra cima Então respeita que nós tá na cena Cuidado que nós não pega no sono Dormindo sempre com a peça do lado Tirando os filha da puta do trono Então respeita que nós tá na cena Cuidado que nós não pega no sono Dormindo sempre com a peça do lado Tirando os filha da puta do trono Eu mergulhei nesse mar de tubarão Cês se perguntam como ainda não estou morto Pra afastar eles é só dar soco no zói E conta corrente eu tô dando muita ponte Olho gordo, chorão e sabota já dizia Olha só como se renova o ciclo Eu e o mano JC na track É o branco e o preto unido Resposta que cala o ridículo E eles andam se vendendo tanto Diz pra eles que o rap não é comércio Pó no cudo, vidor ou com m***a Racista vai queimar mais do que jack no inferno Então queima, queima, queima Vai queimar, eu e o JC é só ideia reta Então queima, queima, queima Vai queimar, é fogo no sacista E fogo na sua inveja Então queima, queima, queima Vai queimar, eu e o JC é só ideia reta Então queima, queima, queima Vai queimar, é fogo no sacista E fogo na sua inveja Eu queria falar dos meus pano, mas não deu Eu queria falar das corrente, mas não deu Eu queria falar dos butt no pé, mas não deu Porque só de falar isso o olho gordo já cresceu Eu queria falar dos meus pano, mas não deu Eu queria falar das corrente, mas não deu Eu queria falar dos boot no pé, mas não deu Porque só de falar isso o olho gordo já cresceu